E essa semana a bolsa voltou, a semana passada voltou a cair a 61 mil pontos, ou seja, até hoje A gente não chegou no mesmo patamar de 2008, então de 2008 para cá a gente vive aos trancos e solavancos Com as mais variadas situações de crise no mundo, uma hora é a China, uma hora é o Trump, uma hora é o Brexit Então todos esses eventos que estressam o mercado, que deixam, isso é mais ou menos como um hipertenso comercial A pressão vai subir, qualquer tipo de fumaça na esplanada dos ministérios a pressão vai subir Porque o dinheiro, o prefeito sabe disso, mas não cai do céu, o dinheiro é suado E isso desde os tempos do Adam Smith, o economista, o dinheiro é bem escasso O dinheiro tem que ser muito bem tratado, porque ele não aceita desaforo Nós estamos com o programa Conexão, um programa que fala sobre a cidade, fala sobre as ações da prefeitura Tudo que ocorre aqui na região, Gilmar E a gente observou aqui que foi feita toda uma contextualização histórica, política e econômica Que é muito importante um bate-papo com servidores, com conselheiros Porque são essas pessoas que acabam pautando as ações do município E que servem de inspiração também para ações da própria prefeitura Qual a importância desses encontros que circulam pelo Rio Grande do Sul, circulam pelo Brasil Mas está perto dessas camadas vivas da sociedade Para fazer esse debate, para depois se propor soluções para o município Bom, ontem na apresentação eu citei as revoluções que ocorreram no mundo E os seus marcos Então um dos marcos foi a invenção da prensa de Gutenberg Que possibilitou uma redução drástica na disseminação da informação Então esses encontros, eles têm primordialmente a intenção de que a informação circule entre as pessoas Que o conhecimento, que essa informação traga conhecimento e traga uma maturidade na tomada de decisões Principalmente quando a gente está vivendo num momento de grande incerteza política e econômica Então o objetivo é que essa informação traga conhecimento e traga boas decisões Principalmente que é a minha área na ponta dos investimentos dos regimes próprios de previdência Especificamente aqui de Itapes Rosane, proporcionar um encontro como esse, tu que articulou todo esse encontro E reunir conselheiros, pessoas que são influentes dentro do seu mercado de trabalho, dentro da prefeitura Qual o balanço desse encontro, assim, na tua visão? É, nós estamos com o Gilmar há muitos anos como assessor, né Dos investimentos da Caixa Econômica Federal Então o Gilmar, ele vem geralmente num encontro do Extremo Sul em Pelotas todos os anos Ontem nós participamos lá Nós ganhamos essa, né Fomos brindados com a visita dele hoje para conhecer o conselho Manter um contato com o Comitê de Investimentos Eu acho que a nossa avaliação sempre foi positiva Porque nós trabalhamos, eu acredito, com o Gilmar desde 2010, 2011 Nós estamos sempre em contato com ele E nós temos lá na ponta da Caixa Federal Essa pessoa em São Paulo Que é o nosso representante das questões financeiras e de investimentos aqui no Rio Grande do Sul Que está nos dando o aporte Aproveitando a vinda do Gilmar Chapievski Consultor da Caixa Federal Onde nos brindou com uma brilhante visita aqui Uma brilhante análise do momento do Brasil Estamos vivendo um momento de turbulência E quando se tem pouca renda Ainda impacta aqui no município O endividamento com o RPPS Foi uma lacuna pela data de corte Enfim, que não vale a pena aqui Descorrer o que acontece Mas começou com uma parcela de 112 mil reais Mês E agora estamos pagando 308 mil reais mês Isso é praticamente um calçamento De três quadras de rua A cada mês Imagina num montante de 48 meses Quanto de rua daria para calçar se a gente não tivesse esse endividamento com o município Com o RPPS Então é um... Sempre... É difícil falar nisso É difícil de salientar o quanto é... Aquilo que o Gilmar falava Do pouco dinheiro que o prefeito tem Ou que a prefeitura tem Para investimento No momento que a gente tem um compromisso desse tamanho Afora os precatórios Que é uma outra questão Nós estamos falando em previdência social Em RPPS O Fundo de Previdência dos Funcionários Públicos